Música A gente se prepara a todos os jogos iguais, né? Sabia que é um jogo difícil, respeitando a equipe do Flamengo, né? Um time hoje, o melhor da América do Sul, e todos os jogos a gente se prepara como se fosse uma final, né? E, graças a Deus, conseguimos ir bem no jogo, conseguimos se achar dentro de campo, e as coisas foram acontecendo, e é isso aí, fizemos um bom jogo, e saímos com a vitória, graças a Deus. E se quiser se envolver, tudo bem? Jornal Maracanã sempre é difícil, a torcida sempre é o alto estádio. Como vocês vão se preparar para enfrentar o Flamengo, tendo a vantagem, mas sabendo que o Flamengo vira, de fato, um monstro maior ainda para o Flamengo? Da mesma forma, da mesma forma, né? Tem que ter concentração, a gente sabe que individualmente são muito bons, mas igual a gente entrou hoje, não pode sair disso, né? O professor Cachilho tem um sistema dele de jogar, tem a nossa identidade também, e continuar fazendo o que a gente vem fazendo, né? Não mudar de pézinho no chão, não ganhamos nada ainda, temos um placar legal de 2x0, mas a gente sabe que tem mais 90 minutos ainda no próximo jogo. Serginho, primeiro parabéns pelo gol de golaço que você vai ter. Um gol, assim, nível de time grande, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouco de como foi para o Maringá Futebol Clube em campo, mostrar todo esse ritmo diante do Flamengo tão apagado, e o Maringá sobrando em campo. E parabéns pelo resultado positivo. Obrigado, né? A gente entrou focado, esperando o que poderia acontecer. Foi prazeroso quando a gente começou também, ter posse de bola, dominar um pouco o jogo, foi um jogo de igual para igual. E estamos muito felizes com isso. Mas é como eu falei, pézinho no chão agora, tranquilo, trabalhar forte, né? Porque ainda tem o segundo jogo, a gente sabe que vai ser muito difícil na casa deles, mas estamos preparados para isso. Serginho, boa noite. Parabéns pela história do jogo. Como que estava o clima dentro do vestiário, depois, lógico, depois do resultado e antes do resultado? Como que foi essa transição durante todo o jogo? Ah, o clima, a gente sabe, tipo, tem que estar preparado. O professor Caxilho falando bem pra gente, tem que ter personalidade, vamos jogar, independente se é o Flamengo ou qualquer outra equipe, a gente tem que mostrar a nossa identidade. Aqui em casa a gente sabe que a gente é muito forte também, a gente vem fazendo bons jogos e manter. E foi isso que a gente fez. E o nosso grupo é muito bom, confia bastante no outro, um ajudando o outro. E acho que esse foi o pensamento. Vamos se ajudar, em vez de brigar, de criticar, vamos sim, um dar força para o outro. Acho que isso prevaleceu dentro de campo. Serginho, boa noite. Parabéns pelo resultado, pelo gol. Queria te perguntar o seguinte, a gente percebeu, né, novas peças do time do Maringá. E, assim, anunciou, concatou, jogou, jogou bem. E quanto que a Parabéns, que já estava no clube, receber novos companheiros de time, equipe, jogadores que já vieram para ser titular, e se adaptaram a essa adaptação tão rápida, igual a gente vinha com o gol. Ah, isso é muito bom. Isso é bom, você fica sabendo que o pessoal que está de fora estão trazendo boas peças para repor o pessoal que saiu, né, e já conhece como é que é, como a gente trabalha, como é que é o time. Trouxeram excelentes jogadores que já também captaram rapidinho como a gente joga e entraram muito bem, pô, é muito feliz. E a gente recebe muito bem. Igual eu falei, tipo, o grupo é bom. Falei, ó, rapaziada, vamos encaixar, o pessoal aqui um vai ajudar o outro, vocês não vão estar, em qualquer momento, desamparados. Quando precisar, está todo mundo aí unido. E aí, eles entenderam muito bem. Parabéns para a rapaziada aí também que estrear, estrearam muito bem e estamos felizes e que eles possam ter muito mais sucesso. Ah, é legal, né, tipo, você tem uma vantagem agora, né, agora saber usar essa vantagem, trabalhar para isso, né, e jogar no Maracanã é o sonho de todo mundo, né, é jogar. Graças a Deus já tive essa oportunidade, agora jogar de novo, estou muito feliz, né, e se preparar. A gente sabe que lá é difícil, mas não é impossível. Então, a gente tem que se preparar bem, treinar, vamos trabalhar na semana e fazer mais um bom jogo lá, se Deus quiser, essa é a classificação. Serginho, queria que você falasse um pouquinho para a gente, que não tinha coletiva, você falou que uma experiência, ela se sente um pouco mais tranquilo, talvez, com os colegas. E aí, olha que entrou. Você se sentiu mais tranquilo mesmo? Sim, sim, né, você vai ganhando essa experiência, você vai se adaptando a jogos grandes, né, e eu, como eu falei, por ser experiente, eu não posso passar esse nervosismo para os colegas que estão do lado, então, procura estar relaxado o máximo possível para poder ajudar eles, e eles também me ajudaram. Então, foi tranquilo, depois que a gente foi também encaixando no jogo, eu vi que tinha possibilidade, aí você vai relaxando, estuda bem o jogo, e você fica mais tranquilo. Aí, isso foi muito bom para a gente. É isso aí. Ah, mérito total, né, como eu falei, ele vem fazendo um trabalho não de agora, não só por esse jogo, a gente fez um bom Paranaense, a gente fez os jogos anteriores também da Copa do Brasil, a gente tem uma identidade, a gente já criou isso, e é tudo fruto dele, vem tudo dele ali, ele fala o que a gente tem que fazer, e o pessoal responde bem isso, sabe o que tem que fazer, e acho que por isso que as coisas estão dando certo, ele é um paizão para a gente, sabe conversar, sabe lidar com os jogadores, e isso é muito importante. Serginho, hoje a torcida fez a sua festa, vocês dentro de campo sentiram isso, com chuva ou com sol, de noite, evidentemente, mas assim, vocês sentiram o calor da torcida, e isso foi um gás a mais, o 13º jogador para vocês hoje? Sim, claro, como a gente vem falando na semana, pedindo o apoio da torcida, vem sendo importante para a gente, muito de todos os jogos, e a gente veio conversando, não podia ser diferente, independente de qual fosse o resultado, qual fosse o resultado, a gente tinha que dar o nosso melhor para o torcedor, porque ele vem para prestigiar a gente, e a gente tem que dar alegria para eles, então acho que isso foi bem feito, a gente agradece o torcedor pelo apoio, e que possa crescer cada vez mais. Opa! Olá! Você tinha ouvido conversando com o Keino lá, você tinha falado da importância, da oportunidade do time, e você foi um dos mais experientes, tinha aquela questão de conversar com os outros jogadores, que estava esperando, mesmo assim, você, com toda essa sua experiência, passada por grandes clubes, o que você sentiu nesse gol? Como foi a sensação de fazer um gol tão importante, para o Marigá, para a cidade, para a sua carreira? O que você sentiu ali? Ah, é prazeroso, né? Esse não é o primeiro gol que eu faço contra o Flamengo, já fiz um, já também, quando eu estava no Ceará, mas sempre fazer um gol contra o Flamengo, contra as equipes grandes também, isso é uma felicidade enorme, né? A família está assistindo, você dedica a eles, os amigos também, sempre falando, dando mensagens positivas, pô, vai lá fazer um gol, vai bem no jogo, então, isso, para o jogador, é muito prazeroso, ainda mais fazer história, né? No clube do Marigá, que faz tempo que não jogava contra a equipe grande, então, isso, fica marcado na história, isso é muito legal, e dá mais confiança também, para você trabalhar cada vez mais. Boa noite, primeiramente, nós, da equipe do Show do Esporte, gostaríamos de parabenizá-los por essa excelente partida, mas, eu gostaria de saber, como a maior dificuldade que vocês encontram esse jogo com o Flamengo? A gente tem que, a gente sabe, do peso da camisa do Flamengo, dos jogadores que tem lá, a gente sabe que, a gente tem que lutar, a gente tem que lutar, porque eles são diferenciados, por isso, estão num grande clube, tem salários absurdos, muito altos, por méritos também, então, a gente sabe que, a gente tem que dar o nosso melhor, independência, é um time hoje, de menor expressão, e isso é muito legal, muito gratificante, você entrar, lutar, ver que todo mundo, está no mesmo pensamento, e as coisas acontecem, não basta você, ter a confiança, trabalhar e fazer, não adianta só falar, entrar dentro de campo, e começar a brigar com o outro, ter desavença, que não leva a nada, acho que isso foi, foi primordial para a gente, isso foi bem conversado, na semana, vamos nos ajudar, que a gente pode sair com a vitória, e graças a Deus deu certo. Você nesse time, pelo menos no dia de visão, é um cara que mais, se parece, com o Camisa 10, você cai pelo lado, mas você tem essa facilidade, você quer ativar o torneio, e eu queria perguntar, como você pode, para a sua potencialidade, na sua criatividade? Sim, eles viram o que eu posso fazer, já jogo por fora, jogo por dentro, e eles me dão essa confiança, de poder estar abrindo, estar vindo buscar a bola, criar jogadas, e está sendo muito bom para mim, esse é o meu estilo de jogo, eles entenderam bem, tiveram essa leitura, e a gente vem conversando na semana, pedindo para fazer, e como eu falei, o Castilho está tendo essa visão, não só comigo, mas com mais jogadores, e as coisas estão se encaixando, e dando tudo certo. Beleza? Fechou? Obrigado. O senhor já considera consolidada, a próxima fase da Copa do Brasil? De jeito nenhum, temos que continuar com os pés no chão, vendo aquilo que nós acertamos hoje, o que nós erramos, para corrigir para o próximo jogo, temos que ir para o Maracanã, da mesma forma que nós entramos aqui, com muita disposição, com muita garra, para a gente poder fazer um bom jogo, e aí se der tudo certo, sair para a vitória, e de preferência classificado, mas não está nada ganhando, até porque a gente sabe da força do Flamengo no Maracanã. Quem mais? Fernando da Web Nova, boa noite, professor Castilho, primeiramente, parabéns pela vitória, e hoje volta, lá no Rio de Janeiro, um pouco sempre vai pensar ainda, como que o professor pretende armar o time lá, um pouco mais defensivo, vai para cima, vai jogar igual aqui, o que tem em mente, professor? Olha, eu costumo dizer, após vitórias, que a gente tem até meia-noite, para comemorar, e eu vou me desligar um pouquinho, curtir, esse momento, essa vitória tão importante, uma vitória histórica, para o clube, para nós, então, no primeiro momento, eu não estou pensando no jogo da volta, ainda, mas pode ter certeza, que a partir de amanhã, nós já estaremos pensando, como que nós vamos fazer, junto com a nossa análise de desempenho, com os meus auxiliares, para a gente estudar a melhor estratégia, para jogar no Maracanã. Rodrigo Costa, professor Castillo, o time hoje estava diferente, as peças, jogadores que estavam estreando, e mesmo assim, não mudou o padrão, é o mesmo barrigado, que a gente via, quando estava o Morelli aqui, quando estava o Linhaquinha, saíram esses jogadores, mas continuam o mesmo padrão, eu queria perguntar para você, o que você viu desses novos jogadores, que eles fizeram, o que você pediu da linha? Olha, nós temos um modelo de jogo, nós temos um padrão já, pré-definido, e todos os jogadores, que são contratados, são contratados para que eles, com perfil para jogar, no modelo que a gente, já tem pré-estabelecido, então são jogadores que, já tem o perfil, já entendem aquilo que, que a gente quer, fizemos alguns ajustes, porque nós tivemos tempo para isso, e eu gostei demais da estreia deles, eles já estão de parabéns pela estreia, já estão cientes do que precisa fazer, e fizeram muito bem hoje. professor, mais um capítulo, de história escrita, eu te vi hoje, antes do momento, no momento de ser divulgada no ar, que ser divulgada no Brasil, eu nunca te vi tão tenso, e na comemoração do meu grupo, você só baixou, me colocou com água e tomou, o que passa no momento, por que você viu com um extravasa, por que você sentiu, como é que foi isso para você, você ficou tão em perspectiva, naquele momento? antes do jogo, eu te confesso que eu estava concentrado, era uma concentração diferente, até porque é um jogo diferente, ele requer uma concentração maior, os atletas estavam aquecendo, eu tinha que voltar, eu tinha que ter alguma palavra também no vestiário, e era uma concentração para o jogo, para aquilo que, tudo aquilo que a gente trabalhou, tudo aquilo que a gente pensou, para a gente poder trazer para os atletas, e na hora do gol, acho que no primeiro gol, eu saí um pouquinho até do meu limite, você pegou só o finalzinho, na hora que eu bebi a água, por que demorou para validar o gol, mas é uma felicidade imensa, eu acho que até nesse momento, a gente tem que se conter também, porque é difícil jogar contra o Flamengo, então qualquer coisa que possa sair do script, pode dar errado, então como eu pedi para os atletas, concentração do primeiro ao último minuto do jogo, então eu estava concentrada, por isso que hoje estava um pouco diferente, mas está para a sua concentração, obrigado pela pergunta. Castilho, a gente conversou no treino, e eu te perguntei se esse foi o mais difícil, na sua carreira, e o mais grato, e aí a sua resposta mudou agora? Não, foi um jogo muito difícil, nós fizemos por onde, trabalhamos, corremos muito, nós sabíamos que qualquer apagão, poderia nos custar caro, e hoje o time não teve apagão, o time correu os 90 minutos, mais os acréscimos do jeito que a gente pediu, os atletas que entraram também correram da forma que a gente pediu, a entrega hoje foi muito boa, nós concentramos 100%, e eu acho que esse é o Maringá, é dessa forma que a gente vai, sabemos da dificuldade, que Flamengo é Flamengo, mas nós colocamos o nosso ritmo, e fizemos por onde sair com essa vitória. É o conjunto, né? é o grupo, é o trabalho da análise de desempenho, estudando o adversário, é o trabalho que o Silvinho faz dia a dia comigo, inclusive eu quero até parabenizá-lo aqui para todos, o trabalho que o Silvinho faz no dia a dia, que é importante também, a gente dá essa liberdade para que ele possa trabalhar, o setor ofensivo, tem dado muito certo, nós temos uma outra característica, nós colocamos uma característica a mais daquilo que a gente já fazia, que é essa qualidade para a bola no pé, e os atletas que estrearam já tiveram um tempo para a gente trabalhar, então acho que essa é a fórmula, bastante bate-papo, bastante treinamento, jogador comprando a nossa ideia, porque se o jogador não comprar a ideia também fica difícil, então o trabalho da minha comissão técnica, com o trabalho dos atletas, todos comprando a ideia e todos com o mesmo objetivo, então acho que esse equilíbrio que nós tivemos hoje, passa por isso tudo que eu falei para vocês. Olha, o resultado, falar para você que a gente sonhou em fazer 2x0, nós esperávamos fazer um bom jogo, jogar, competir, foi isso que eu cobrei dos atletas, e foi isso que eu falei nas outras entrevistas, nós vamos entregar, nós vamos correr o máximo que a gente puder, para a gente sair com o resultado positivo, 2x0 é um placar muito bem construído, o modelo de jogo, e a maneira como foi o desenho do jogo, durante nos mostrou isso, mas imaginar, nem o maior torcedor do Maringá poderia pensar dessa forma, mas foi mérito dos atletas, mérito do nosso trabalho, aquilo tudo que a gente trabalhou durante a semana, a gente conseguiu colocar em prática, tivemos alguns erros ainda, mas erros pequenos que serão corrigidos para o jogo de volta, mas a vitória nós tínhamos a esperança de ter sim. O senhor Jorge, boa noite, parabéns pelo resultado, três jogos na Copa do Brasil, três vitórias, acompanhando já o histórico, memorável na equipe, mas o que eu pedi nos perguntar é o seguinte, em relação, além das questões práticas, a gente percebe muito forte, no seu trabalho, no trabalho da sua comissão, a questão da gestão do grupo, vou dar só um exemplo, e a questão do Matheus Bianco, que é um jogador que tem uma caracterização também defensiva, mas aparece muito no ataque, tem uma versatilidade muito grande, assim como vários outros do time, e vou pra esse teu trabalho individualmente com o jogador, de tentar entender aonde que ele vai vender melhor, aonde que ele vai entregar mais para você, dentro do campo, e no dia a dia também da equipe do Maringá. Olha, é uma pergunta interessante, não é fácil, porque primeiro nós temos a ideia, nós temos que passar para os atletas a ideia, fazer com que eles comprem essa ideia, e aí depois a gente leva para o campo, que é onde entra o trabalho da comissão técnica. Então a gente escolhe os jogadores do perfil, e do modelo que a gente quer, faz o jogador comprar a ideia, e eles compram a ideia, no entanto que a gente cobra para eles entregarem 100%, se não aguentou a gente pede para sair, e o Matheus Bianco tem essa facilidade, ele é um jogador que chega bastante no ataque, que pisa na área, faz gol, a característica dele nos ajuda. Então para o nosso modelo de jogo, tem que ser jogador no perfil do Matheus Bianchi, ele faz isso muito bem, está vivendo um bom momento, ele fez um campeonato estadual muito bom, e esses jogos da Copa do Brasil, eu também acho que ele fez, teve uma regularidade muito grande, ajuda bastante, e o vigor físico que ele tem também é impressionante. Então, ajuda ele a estar vivendo um bom momento, e ajuda o time também a passar por esse bom momento. Entendeu? O senhor Cartino, boa noite, para a gente para a vitória. Hoje nós vimos o Maringá sendo extremamente dominante, pelo menos em boa parte do jogo, a gente até, o senhor de você também, você esperava um Maringá tão dominante assim? A outra pergunta, será que eles esperavam um Maringá tão dominante assim? E mais um, como está na moda, o castilismo está ondo, está ondo? Isso é culpa sua. Está ondo, estamos aproveitando o momento, o momento do clube é um momento bom, uma ascensão esportiva muito grande, e a gente fica feliz por isso, mas é coisa de torcedor, não vou mentir, que às vezes dá uma vontade de estar ondo, mas a gente põe o pé no freio, porque é coisa de torcedor. Nós esperávamos fazer um jogo com muita entrega, com muito duelo, muita entrega física, e isso nós esperávamos sim. E foi isso e mais um pouco, porque nós tivemos a oportunidade de jogar também. Não acho que o Flamengo esperava isso, até conversei com o Mário antes do jogo, no intervalo a gente bateu um papo muito rápido nessa questão, só que eu acho que é a entrega nossa que fez a diferença, porque o Flamengo veio para jogar, porque se a gente cochila, eles vão lá e fazem o gol. Então, acho que nós não deixamos o Flamengo jogar, eu acho que nós fizemos uma partida muito boa e complicou um pouquinho a vida do Flamengo. Eu acho que o resumo é esse. Nós fizemos uma boa partida sim, tivemos uma partida controlada na questão física, na questão técnica, uma coisa que eu até discutia com o Silvio durante a semana, se nós teríamos essa possibilidade, ele bateu nessa técnica que nós teríamos, mérito dele também, mas foi um jogo impecável, um jogo para não sair das nossas memórias durante um bom tempo. Beleza? Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo. A gente viu hoje o Maringá, que foi muito forte fisicamente, o Flamengo falou, e o Flamengo, pelo que a gente acompanha, a gente é no Rio, foi fraco fisicamente, e a gente ficou sem vontade também. Você vai ter agora uma semana e meia quase para se preparar, enquanto o Flamengo faz três jogos. De que maneira isso vai ser importante para a sua equipe? Se me permite uma outra, de que maneira essa incerteza do compor do técnico do Flamengo pode ajudar também o Maringá, quando está tentando buscar o outro treinado no mercado? Olha, para nós é importante esse espaço que nós vamos ter de um jogo para o outro, para a gente poder recuperar e trabalhar, ajustar a parte física, para que a gente possa chegar no Maracanã e entregar da mesma forma. A gente sabe que lá o jogo vai ser muito mais difícil, independente do Flamengo ter ou não mais três jogos a se fazer, lá vai ser um jogo muito truncado. Essa instabilidade, esse momento ruim que o Flamengo está passando, nos motiva a querer ir lá e fazer o nosso melhor, até porque o placar também, nós temos que respeitar o Flamengo.